E aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva, deixe o joinha, ative o sininho da notificação também para não perder nem o vídeo. Então estou aqui hoje nesse sábado lindo, né? Véspera de jogo de Palmeiras aí, para trazer mais informações para vocês. Olha, eu reformulei uma vinheta aqui, então tem vinheta nova para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, solta a vinheta! E dá-lhe, 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 ô! Eu sou Palmeiras de Senhor, e bebo todas que viés, e canto o meu portão, meu único amor. E dá-lhe, 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 ô! Amores da minha vida, hoje a vinheta... Lasqueira, viu? Amores da minha vida, hoje a vizinhança aqui... Ê, mãe, que tis... Caramba, meu! Odeio quando eu estou falando, enrolo toda! Amores da minha vida, hoje a vizinhança aqui está agitada, né? Nesse sábado. Então, se vocês escutarem algum barulho, relevem, beleza? Vamos falar de Palmeiras aqui. Ontem, né, eu sumi do canal aí, não fiz vídeo, eu estava reformulando uma vinheta para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos aqui falar de Palmeiras, né? O jogo amanhã é importantíssimo em casa, Palmeiras e Atlético Mineiro. Espero que Palmeiras ganhe, espero que Palmeiras não ressuscite o Atlético. Provavelmente, a escalação vai ser bem parecida das que vinham, né? Sendo nos outros jogos. E temos uma surpresa. Parece que o Lucas Lima aí está ganhando o espaço do Scarpa, tá? Então, não vai ser. O Lucas Lima não vai entrar como segundo volante, e sim como meia. Pelo que tudo indica, ele será titular. Então, eu tenho que confessar, né? Eu sou uma das pessoas que mais critico o Lucas Lima, mas eu tenho que confessar que nesses últimos jogos ele melhorou, né? Está mostrando que talvez mereça mais algumas chances. O Scarpa, que eu pedi tanto, né? Que desse aí uma oportunidade para ele, né? Que deixasse ele titular alguns jogos, né? Para ele pegar de novo o ritmo depois que ele machucou e ele não vem rendendo. Então, o Lucas Lima está buscando um espaço no time titular, e eu acho que amanhã vai ser a oportunidade para ele entrar. O que eu tenho para dizer? Será que o Menezes está recuperando o futebol dele? Ou será que ele acordou para a vida e resolveu jogar futebol? Então, tem essas duas opções aí, né? Será que ele vai render? Será que ele vai ficar preguiçoso de novo? Será que agora ele acordou que ele vai jogar futebol? Que ele entendeu, né? Que ele está vestindo essa camisa aqui, que ele tem que representar essa camisa dentro de campo, tem que jogar com raça, não toquinho para o lado, nem para trás, né? Ou o estilo de jogo do Menezes favoreceu o Lucas Lima. Veremos se ele vai ser titular mesmo, e como titular, se ele vai render como ele estava rendendo, entrando sempre no segundo tempo. Ah, só aproveitando a deixa rapidinho, você aí que quer viajar para qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, entre em contato com a RD Rota Dinâmica, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é nossa parceira, é uma agência de viagem, ó, ponta firme, podem confiar, tá bom? Eles também fazem eventos para empresas, então, pacotes, né, de viagens para empresas, para quem quiser saber de mais detalhes, é só entrar aqui no site, tem o telefone deles, tem o e-mail, é só entrar em contato com eles, tá bom? Agora vamos continuar falando de Palmeiras. Davidson ou Borja no ataque? Hum, para mim, nenhum dos dois. Com certeza eu escolheria o Henrique Dourado. O Henrique Dourado foi contratado, não me estreou até agora, está disponível para jogar, porque desde quando o Menezes assumiu o time do Palmeiras, eu já vi ele algumas vezes no banco de reserva, então, se ele está escalado, se ele está no banco de reserva, ele tem condições de jogo. Então, eu daria essa oportunidade para ele, vocês vão me falar assim, ah, mas ele não aguenta os 90 minutos, veio de uma lesão muito séria, tá, mas bota ele para começar o jogo, e se cansar no segundo tempo, troca aí pelo Borja. Davidson, não! Não quero Davidson mais no time do Palmeiras, por favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Luiz Adriano não treinou nem um dia essa semana, né? Parece que ele teve um desgaste maior aí do que o resto do time, então, ele não treinou nenhum dos três dias, ele não foi a campo. Infelizmente, né, o ritmo de jogo de onde ele veio, né, lá da... esqueci o nome do time, Moscou, acho, não era tanto igual aqui no Brasil, então, ele está sentindo um pouco mais. Então, por isso que ele não treinou, ele fez um outro tipo de preparo físico, né? Mas, não quer dizer também que ele não possa vir para o jogo, pode ser que seja uma surpresa, saberemos só amanhã mesmo. Eu acredito que ele estará disponível mesmo no banco de reservas, eu acredito que ele não entre jogando, então, por isso que eu estou optando, né, para entrar com o Henrique Dourado, e talvez no segundo tempo, se ele quiser poupar o Luiz Adriano, então, ele colocaria o Borja, mas pode ser que tudo venha a acontecer, né? Ele não treinou, mas pode ser que talvez ele até seja titular. Veremos amanhã também, mas o mais provável é que não, que ele não entre como titular. Não sei se vocês sabem também, mas não será o Menezes que estará no banco de reservas amanhã, ele não irá para o jogo, ele está suspenso, porque ele, se eu não me engano, levou o terceiro cartão amarelo, né, por reclamação, está suspenso, então, ele não estará amanhã fazendo as substituições aí do Palmeiras. Quem assume é o Sidney Lobo, que é o auxiliar técnico dele, espero que não faça nenhuma cagada, né? Bom, espero o Palmeiras amanhã não nos surpreenda negativamente, que o Palmeiras nos surpreenda positivamente, que o Palmeiras entre ligado em caso jogo, então, precisamos dos três pontos. Deixe o palpite de vocês aqui embaixo no vídeo, tá bom? Deixe aqui o palpite de vocês para o jogo de amanhã, e a gente se vê amanhã aí, após o jogo, com live, tá bom? Então, estarei aqui com vocês fazendo live, então, já se liguem, já. Acabou o jogo do Palmeiras, já corre, já que o canal Uma Palestrina vai estar aqui fazendo live para vocês pós-jogo. Então, um beijo no coração de vocês, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal, deixe a opinião de vocês aqui, um ótimo final de semana para vocês, me sigam nas redes sociais também, tá? Facebook, Cássia Podge, Twitter e as palestrinas, Instagram, K-Underline Podge, o link está aqui embaixo na descrição. Um beijo, até a próxima, e avante palestra!